Olá, tudo bem? Bom dia! Hoje vamos estudar a lição mais uma vez. O tema de hoje é apelo espantoso. Isaías, capítulo 6, 9 a 13, traz o conteúdo da mensagem que Isaías teria que pregar para o seu povo. Bom, nós vemos, veja uma crescente, né? Primeiro recebemos a notícia que o rei, os dias, tinha morrido. Vimos também que Isaías teve uma visão de Deus no templo, os serafins ao seu redor. Houve aquele momento em que um serafim trouxe uma brasa para purificar os lábios de Isaías. E houve o chamado, né? Quem enviarei? Isaías levantou a mão e disse, eis-me aqui, envia-me a mim. E agora, Isaías tem uma mensagem para dar ao povo. Só que essa mensagem, ela não é nada agradável. Essa mensagem não é uma mensagem de acalmar o coração. Pelo contrário, é uma mensagem para alertar. E Deus, ele começa a mensagem falando o seguinte, Estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração desse povo. Torne surdos os ouvidos dele e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Que mensagem estranha. Parece que Deus está falando para eles não entenderem a mensagem, não ouvirem a mensagem, para que tenham olhos, mas não vejam. Como assim? Interessante que Jesus também replicou esse texto lá no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 13 a 15. Ele disse, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ele repetiu, ele explicando porque ele falava em parábolas. Porque, agora nós lembramos também daquele episódio onde Deus iria endurecer o coração do faraó ao caírem as dez pragas. Deus endurece o coração, Deus faz com que as pessoas se percam, é isso? É lógico que não. O interesse de Deus não é destruir, mas salvar. Deus quer salvar a todos. E a palavra de Deus diz, Deus não deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Lá na segunda carta de Pedro, capítulo 13, versículo 9. Deus quer a salvação de todos. Mas por que Deus falou isso? Essa é a pergunta. Meus queridos, o sol, da mesma forma com que ele amolece a manteiga, ele endurece o barro. Já pensou nisso? Se colocar uma manteiga sob o sol, ele vai derreter. Se eu colocar o barro sob o sol, ele vai endurecer. Não é o sol que faz a diferença, mas é o conteúdo, é o coração. Quando Deus fala que vai endurecer o coração de faraó, não é que ele vai lá e fazer algo sobrenatural no coração dele. É que ele vai criar uma situação e ele na sua onisciência sabe que o faraó ficará com o coração endurecido. Então, não é que Deus endurece o coração. Não é que Deus não fale para que as pessoas não entendam. Não é nada disso. Deus fala, Deus chama atenção, Deus repreende, porque Ele quer salvar. No entanto, a reação das pessoas sempre vai ser diferente. Eu lembro do episódio do dilúvio, por exemplo, se você estudar o livro Patriarcas e Profetas, vocês verão que os descendentes de Noé, alguns entenderam o porquê que Deus destruiu o mundo com o dilúvio. Outros se rebelaram. Assim também os descendentes de Adão, alguns entenderam porque Adão e Eva foram expulsos do Éden. Outros se rebelaram contra Deus. Então, Deus sempre quer salvar as pessoas. No entanto, o coração duro de muitos faz com que eles não entendam e não ouçam o chamado de Deus. Existem algumas pessoas, são chamadas ouvintes infrutíferos. São os céticos, os superficiais ou os seculares. Eles podem ouvir, mas não vão entender porque não querem entender. Não querem entender a mensagem de Deus. É uma surdez voluntária, de modo que ouvindo não ouviam, nem compreendiam. Assim tem muitas pessoas que não querem ouvir. Até tem ouvidos para ouvir, mas não querem entender. Então não é Deus que vai causar a surdez, mas é a pessoa mesmo que fecha o coração e não quer ouvir a mensagem de Deus. Vamos orar para que o nosso coração esteja aberto para a influência do Espírito Santo e assim nós possamos sempre ser transformados por Ele. Vamos orar? Querido e amado Deus, por favor, Senhor Deus, torne nossos ouvidos sensíveis à Tua Palavra, que o nosso coração também esteja aberto para receber a influência do Espírito Santo. Para assim, Senhor Deus, nós sermos transformados dia após dia. Querido Pai, obrigado por essa nova chance, esse novo dia. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. E aí amém. E aí ae